E fala galera, beleza? Canal dos Boleiros na Área, eu sou o Aziel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal em mais um nosso episódio do nosso modo carreira, manager do FIFA 19, galera, aqui no Flamengo, no Mengão, pessoal. No vídeo passado nós conseguimos uma classificação heróica para a semifinal da Libertadores e galera, a gente vai ter agora que definir o nosso futuro na janela de transferências. Além disso, também teremos jogo do Brasileirão e jogo da Copa do Brasil. Então o vídeo de hoje tá daquele jeito, meus amigos, preparem. A primeira partida de hoje vai ser contra o Havaí, pelo Brasileirão. Nós estávamos vindo numa sequência excelente, conseguimos tirar o Flamengo de uma briga pelo rebaixamento e botar numa briga lá pela parte de cima da tabela. E a gente tem que continuar nesse ritmo, vamos pegar o Havaí agora. E a vantagem para esse jogo contra o Havaí é porque nesse jogo de volta contra o Atlético Paranaense a gente venceu o jogo de ida lá muito bem, 4x0. Então eu vou poder botar o time titular contra o Havaí e a gente vai jogar com o time reserva pela Copa do Brasil, beleza? Então vamos com tudo, força máxima, lá enfrentar os catarinenses e vamos tentar sair daqui com os 3 pontos. Muito bem, minha gente, vamos lá. Estamos aqui, acho que é na ressacada, né, o nome do estádio do Havaí. Está aí. Vamos para Havaí e Flamengo aqui em Santa Catarina. Mais um jogo de campeonato brasileiro. O Flamengo tentando essa recuperação. A gente conseguiu uma sequência excelente, mas vamos tentar manter aqui o ritmo porque a gente vacilou no último jogo. Vamos tentar mais uma vitória. Está valendo, rola a bola. Vamos lá. Olha o chute. Ai, 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 galera. É gol do Havaí, 1x0 para os caras. Eles abrem o placar, hein? Um chutaço aí. Lá vem o Havaí, a batida e o Diego Alves pega. Mais uma chegada deles. Cruzamento vem, olha o toque. Nossa, mano, o Diego Alves quase toma, hein, velho? Vamos lá, pessoal, botar o time para cima porque não estamos rendendo, né? Tem que melhorar bastante ainda no jogo. Everton Ribeiro para Gabigol. Ele procura espaço. Trouxe. Trouxe para o pé ruim, mas vai arriscar de direita. Pelo menos temos o primeiro chute. O Vladimir defendeu ali logo no começo do segundo tempo. Yuri cruza. O toque de primeira vai para fora. O Ilharão toca mais atrás. Coeja chamou na tabelinha. Gabigol na frente para o Everton Ribeiro. Ela bateu na rede pelo lado de fora. Eu vou mexer, sai aí o Ilharão. Entra o Gerson, né? E vai entrando também, pessoal, o Vitinho. A gente vai botar o time totalmente para frente aí nessa reta final de jogo. A gente tem falta aqui na intermediária. Vamos tentar uma jogadinha ensaiada. Gabigol ajeitou. Para o chute do Everton Ribeiro. Pegou o goleiro. Lá vem eles. Olha a tabelinha saindo. O chute. O Rodrigo Caio se jogou nela. Toque de cabeça. Ela vai para fora direto. Bola. Gabigol. Trouxe. Deixou. Bola para o Gabigol. Na área. Gabigol. Ai, velho. Que chute horrível, cara. Olha a tabelinha. O chute saiu. A gente está aberto lá atrás, hein, cara. É, pessoal. E acaba o jogo. Uma derrota horrível. Horrível, horrível para o Flamengo. Um Flamengo pífio, patético e pragmático nesse jogo aqui contra o Havaí. Não esperava que o time fosse tão mal, realmente. Primeiro tempo nulo da nossa equipe, pessoal. E o segundo tempo a gente não conseguiu criar bem. Foi um jogo horrível, cara. Horrível aí contra a equipe do Havaí. E a gente mereceu apelar a derrota fora de casa. O Havaí foi bem melhor. Teve até aí o melhor em campo, sendo o Luanzinho o melhor do jogo, cara. E a gente amarga mais um resultado negativo. Está difícil de tentar brigar por alguma coisa no Brasileirão. Vamos ter uma rodadazinha de treino maroto aqui. Vamos ver se a gente vai ter alguma surpresa. Olha só o Gabigol atingiu os 80 de overall, né, galera? Legal. Conseguiu evoluir aí o menino Gabriel. É o seguinte, pessoal. O Gabigol estava envolvido em uma votação lá no Instagram. Me sigam no Instagram se você ainda não me segue. Principalmente porque nós vamos ter um sorteio lá no Instagram a partir de amanhã, certo? Então se você não segue, vai lá porque eu vou sortear um FIFA 20. Então se você ainda não me segue, está aparecendo aí na tela. Amanhã vai rolar o sorteio. E eu também faço votações. E nessas votações, pessoal, eu perguntei a vocês se vocês queriam Balotelli ou manter o Gabigol. E aí o resultado foi o seguinte. Menino Gabigol ganhou, pessoal. Vocês escolheram o Gabigol. Claro, eu expliquei para vocês que se a gente escolhesse o Gabigol, eu iria economizar esse dinheiro para investir em um outro jogador. E se vocês escolhessem o Gabigol, eleito inclusive de forma justíssima e o melhor jogador do mês, eu disse a vocês que se vocês escolhessem ele no lugar do Balotelli, eu iria usar a grana para contratar um atacante reserva e economizar uma boa parte do dinheiro, né? E aí os atacantes reserva estavam entre Sturridge e Llorente. O Llorente é do Tottenham, beleza? E o resultado foi o seguinte, galera. Vocês estão vendo aí. Com mais de 70% dos votos, beleza? Vocês escolheram para eu trazer o Daniel Sturridge. Então o Sturridge será jogador do Flamengo, beleza, pessoal? A gente vai atrás dele aí na janela de transferências. E será assim, eu espero que seja, né? A gente vai tentar contratar. Já tínhamos chegado aqui em um acordo com ele. Então agora a gente vai conversar com ele para ver a questão salarial, beleza? A gente já tinha chegado em um acordo com o Liverpool por 12 milhões aí. E agora a gente vai ver a questão do salário. Ele tem um valor de mercado de mais do que 12 milhões, 15 milhões. Então a gente estaria trazendo ele abaixo do custo de mercado dele, né? Vamos ver se a gente consegue convencer agora ele e o empresário dele para assinar com o Mengão, cara. Tá aí o Sturridge, que na vida real era um jogador que foi sondado pelo Flamengo. E aí na vida real o Flamengo preferiu não investir nele para investir no Balotelli, só que acabou melando a transferência do Balotelli, né, cara? Ele vem para ser importante no time, cara. Eu não quero botar como crucial, mas ele vai querer, eu acho. Ele vai querer, ele vai querer ser crucial no time. E aí eu não tenho como dar esse status de crucial para ele, mas eu vou dar aquela velha engabelada, né? Vamos dizer que ele vai ser, mas ele vem para ser banco do Gabigol. Vai revezar aí com o Menino Gabigol, beleza, pessoal? Beleza, estamos fechando aí. Ele quer um contrato de 3 anos com o Flamengo. Vou aceitar aqui 3 anos. O salário dele é altíssimo. Ele não quer multa, mas eu prefiro botar uma multa, cara. Eu prefiro botar uma multa porque, se não, o salário dele vai ficar muito alto. Deixa eu tentar uma multa de 30 milhões de dólares. Ele pediu 27, 200, tá? De bom tamanho. Então fechou. Multa decisória de 27 milhões e 200 mil dólares. E aí ele pede um salário de 79 mil e um bônus ali que é impossível de eu pagar, né, cara? Não vou dar esse bônus para ele aqui por gols, não. E o salário eu vou tentar botar aqui... Eu acho que o salário dá para manter. O salário não está tão alto, eu vou manter os 80 aqui. Fechado nos 80 para ele, beleza? Sem aquele bônus e luvas de 820. Ele pediu um salário um pouquinho mais alto. Então eu vou cortar um pouquinho dessa luva, beleza? Vamos para uma luva de 750 aqui. E vamos ver o que é que ele vai nos dizer, o Sturridge, com esse salário. Não era bem o que eu queria, mas ele está ansioso para integrar o clube. Então está aí. Daniel Sturridge vai ser jogador do Flamengo, beleza, pessoal? Ele vai vir diretamente do Liverpool e chega no início da janela de transferências, beleza? Ou seja, no próximo mês ele já está chegando aí para a gente. O Llorente vai ficar então de fora. Fica aí para uma outra oportunidade, beleza, minha gente? A gente ganhou aqui um dinheiro da premiação da Libertadores. Estamos na semifinal. Ganhamos mais 1 milhão e 700 mil dólares, beleza? E vamos lá para o jogo contra o Atlético Paranaense. Vai ser fora de casa. E eu vou mandar aí, galera, o time B, beleza, para essa partida. Porque a gente já está com o resultado muito bem caminhado. Bem, pessoal, está formado o time. Vamos ter destaque aí para a estreia hoje do Diego com a gente, né? O Diego ainda não jogou sob o nosso comando porque ele estava lesionado, lesão séria aí. Então ele voltou de lesão e vai poder ser escalado hoje. E eu também vou estar apostando aí no Tuller, que eu também nunca tinha utilizado no nosso time. E o Pris da Mota será titular também hoje, beleza? O restante é o time reserva que vem atuando bastante aí. Em vários jogos eles vêm entrando, então vocês já conhecem. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Estamos aqui na Arena do Atlético Paranaense. E vamos para o jogo de Copa do Brasil contra eles. Como eu disse, a gente tem a faca e o queijo nas mãos. E a manteiga já está na faca. É só passar. Então é só a gente controlar o jogo direitinho. Não fazer nenhuma lambança que a gente tenha vaga porque o Atlético se perdeu no jogo de ida. Mas é lógico que eles têm um grande clube. Então a gente não pode entrar aqui achando que já ganhou. E nem desconcentrados, né, cara? Porque o time deles é bom. Mas 4x0 é uma vantagem excelente. Mas vamos lá. Pires da Mota, ajeitada. Vitinho nela. Levou, ajeitou. Pires da Mota, bateu. E ela subiu demais. Gerson vem, acha o Pires da Mota, vai se aproximando. Protege. Toca de lado. Boa bola na frente. Virou, bateu na trave. E o Vitinho quase faz o dele. Protegeu. Lá vem o Diego. Vamos arriscar de fora. Bateu. Vitinho vem com ela. Põe no chão. Ainda aí, o Diego pega bem de fora. Colocado. Vamos testar. Bateu. Tá voltando de lesão. Vamos ter calma, né? Vitinho gira. Toca mais atrás. Pires da Mota. Acha espaço. Rola de lado com o Gerson. Ele pega bem. Tá na entrada da área. O Gerson trouxe. A bola é boa na frente. Minha nossa senhora. Que defesa faz o Santos, cara. Batida de fora do Atlético agora. Ela subiu demais. Bola na frente pro Berril. Vai embora o Berril. Tem gente na área. Ele viu. Cruzamento. Vem. Meu Deus do céu, Renê. Perdeu esse gol, cara. Não dá. Não dá pra defender, né, meu filho? Boa saída de bola do Flamengo. Olha o Diego lá. Olha o Diego lá. Que bola do Diego na frente. Vitinho pra fazer. Bateu. Pegou o Gabriel. Mas nós estamos perdendo o gol a rodo hoje, hein? Meu pai eterno. Cruzamento vem. O toque de cabeça. E ela vai pra fora ali. Foi o Berril. O N.E. Chamou. Recebeu. Vem na intermediária. Faz bom giro. Bola da frente pro Diego. Gol do Flamengo. Ele marca na volta dele. É o time rubro negro. Diego. Camisa 10. É o nome dele. 1 a 0 pro Flamengo. E, mano, eu podia jurar que ele tava impedido. Mas não tava, hein? Tá aí de novo no replay. Uma jogada excelente do Renier, né, cara? Ele deu um passe açucarado pro Diego. Eu ainda acho que tava na banheira. Mas, enfim. Contra-ataque atleticano. Nicão. Colocou na frente. O passe veio. Fica com a gente. Vamos tirar daí, né, minha gente? Tá aí. Todo mundo respira aliviado. Ele afastou o perigo. Boa bola, boa bola. Renier. Tá passando o Vitinho disparado. Vitinho em toda velocidade. O Diego tá na área. Ele tocou. Diego! Golaço do Flamengo. Com toda a técnica. Com toda a categoria do nosso camisa 10. Diego Ribas. Faz 2x0 pro Flamengo. E a gente garante. Já tava garantido, né, cara? A gente já tava com o resultado em mãos. Mas a gente fecha aí o placar de uma forma perfeita, né, cara? Que golaço. Um toquinho de classe por cobertura. Beleza. Acaba o jogo, pessoal. A gente garante a vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Flamengo tá vindo muito bem nas competições de mata-mata, né, cara? A gente vai ter que agora correr atrás. É do Brasileirão. Então, 6x0 na agregada. Dominamos o Atlético indo e voltando. E nesse jogo de volta, só deu o Diego. Voltou voando aí o nosso meia. Nunca critiquei lá no começo do jogo. Bem, tá aí então a semifinal, pessoal. Teremos Flamengo e Inter. Palmeiras e Corinthians. Clássico paulista na semifinal da Copa do Brasil. Beleza, pessoal? E vamos lá. Vamos pro nosso próximo jogo que vai ser Brasileirão. Jogo contra o Vasco. E aí, se eu não ganhar do Vasco, eu peço demissão, né? Brincadeira, brincadeira. Tô sendo do Vasco. Tô zoando. Vamos ter grande clássico pela frente. Vamos lá. Vamos estar com o time 100% titular, porque a gente poupou contra o Atlético, né? E vamos ver no que vai dar. Muito bem, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a um dos maiores clássicos do Brasil e do mundo. Flamengo e Vasco aqui no estádio do Maracanã. Temos dois gigantes se enfrentando agora no estádio. E a gente vai ter aí o mando de campo, né? Pra tentar sair dessa má fase. Voltamos a entrar em má fase. O time tinha se recuperado bem, mas já vem de duas partidas sem vitória. E duas partidas que a gente tinha tudo pra ganhar, né? O nosso time era mais forte e a gente acabou não conseguindo. Vamos ver se a gente se recupera agora contra o Vascão. E vamos ver se a gente consegue uma vitória contra eles. Porque a gente precisa revitalizar esse nosso moral, né? Nós estamos na 12ª colocação. Precisamos subir na tabela desesperadamente no Brasileirão. Se a gente quiser ainda alguma coisa da vida aqui. Vamos lá. Confira aí como começa o time oficial. Meu Deus, o Vasco tocou muito bem. E já faz 1x0, meu amigo. Que complicação esse nosso Brasileirão, hein, velho? Ai, 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 ai. Já passa um filme pela nossa cabeça. Matos abre o placar pro Vasco logo aos 5 minutos, cara. E a tabelinha é perigosa, hein? Bruno César tá na área. Girou. Sai que é nóis. Sai que é nóis. Vamos no contra-ataque, galera. Arrascaeta pro Gabigol. Vai, Arrascaeta. Passa, meu filho. Gabigol. Segurou. Meu Deus, mas a gente não acerta uma, cara. Gabigol pra Bruno Henrique. Dá o tapa de lado. Arrasca. Limpou. Tocou nas costas do Everton Ribeiro. Vai chegar inteiro no lance. Everton Ribeiro. Puxou pro meio. Ajeitou. A batida do Cuejá. Pegou o Fernando Miguel. Arrascaeta gira bem. Acha o Cuejá. Vamos lá com calma, com tranquilidade. Vamos tentar armar esse ataque. Bola chega na Arrascaeta. Gabigol passa de passagem. Recebe. Na intermediária ele vai trazendo o Cuejá na entrada pra soltar o Foguete. Bateu travado. Vai sobrar. Tira a defesa. Vamos nós. Vamos nós. Vai ver o Flamengo. Arrasca. Toca de lado. O Ilharão. Toca com fraqueza, né, velho? Os caras não estão bem, né, mano? Não estão bem mesmo. Vamos lá. Vamos trabalhar nessa jogada. Chega o Ilharão pro Gabigol. E a bola vai pra fora, mano. Mas não dá nada certo. Nada, nada, nada dá certo, cara. Boa bola, boa bola. Vamos lá, galera. Vamos Flamengo, vamos Flamengo. E vai de área Bruno Henrique. Meu Deus, velho. Mas aqui é muito... Tá muito desligado o time, cara. Bruno Henrique desarmado como uma criança aqui. Mais dois minutos de acréscimo é o que era arbitragem. Ai, Alberto Ribeiro errou a saída de bola. Felipe Luiz errou o passe. E a gente tomou o gol. Que beleza, que beleza. Esse gol mostra tudo que é que tá o Flamengo nesse Brasileirão, cara. Tá irreconhecível o Flamengo. É, molecada, e nós perdemos o clássico, hein, cara. Desastrosa a nossa campanha no Brasileirão até aqui. Estamos sendo vaiados em pleno Maracanã. Maracanã e com razão, cara. A torcida tem toda a razão porque o time não joga no Brasileirão, cara. O time não joga. Essa partida foi horrorosa, cara. Eu não consigo ter o mesmo desempenho dos atletas com o Brasileirão como eu tenho na Libertadores e na Copa do Brasil. Os caras erram passe, erram domínio. Fazem muitas lambanças simples, assim, cara. Um bagulho impressionante. A gente vai fechando, então, esse primeiro turno na vergonhosa décima terceira colocação pelo nível de elenco que a gente tem, né, cara. E a gente vê o Corinthians praticamente se sagrar campeão já no primeiro turno, né. Porque vai ser impossível, muito difícil mesmo alguém buscar o Corinthians aí com 13 pontos. Impossível não, né. Não é impossível. Mas é muito difícil alguém ir alcançar o Corinthians. Vamos ver se a gente consegue uma arrancada no segundo turno pra tentar chegar, pelo menos, no Libertadores aí. 30 pontos. Não é nada impossível desse caso porque estamos a 7 pontos, né. Mas, mais uma vez, o Flamengo vai se aproximando mais da zona de rebaixamento do que aí do G4, né, cara. É uma situação muito chata. É uma situação lamentável que a gente tá se metendo aqui no Brasileirão. E a gente tem que mudar isso urgentemente, beleza. Antes de mais nada, vamos dar uma treinada aqui com os nossos jogadores. Temos aí um CDCBA. Um treino mais ou menos, né, cara. E aí é o seguinte, pessoal. A gente vai fechar o vídeo de hoje aqui. Mas, a partir do próximo vídeo, nós já vamos ter janela de transferência. Então, eu quero ouvir a opinião de vocês sobre os jogadores pra gente contratar. A gente já contratou o Sturridge. Já é certeza que ele vai chegar. Então, nós temos aí 40 milhões de dólares pra gastar, beleza. E eu quero trazer pelo menos um ponta-direito e um meio-campo volante, segundo volante, certo? Assim, pra substituir o Ilharão ou pra ser o reserva do Ilharão, né. Mas um cara que tenha uma característica mais top. Então, pode ser um jogador famoso, pode ser um jogador bom. Que não seja, claro, fora do orçamento do Flamengo, né. Porque a gente tem condição, sim, de ir atrás de até jogadores europeus, dependendo do calibre do cara, né, velho. Então, eu quero trazer um jogador top de linha pra meio-campo e um pra ponta-direita aqui. E aí, a gente vai tentar melhorar um pouco esse nosso time, cara. Porque eu tenho que confessar a vocês que o time é bom, cara. Eu acho que o problema tá sendo aí botar em campo a qualidade que a gente tem, né. A gente precisa melhorar bastante. E eu espero que nos próximos vídeos, nas próximas rodadas, a gente consiga. Vou ficando por aqui. Deixa aí dicas de contratações, beleza? Não esquece de deixar o like, compartilhar e se inscrever no canal. Também seguir no Instagram pra vocês ficarem por dentro de tudo. Participarem das votações e também concorrerem ao FIFA 20, beleza? Um abraço, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, tchau!